O que acontece no capítulo 12 de Jeremias? Olá, queridos amigos. Para entender o capítulo 12 de Jeremias, é importante relembrar o que acontece no capítulo anterior, onde o povo viola a aliança e fica com o coração endurecido para o chamado divino, a ponto de conspirar e desejar a morte do profeta Jeremias. Os versos iniciais do capítulo 12 apresentam a declaração de fé do profeta quanto à sua certeza sobre a justiça divina. Porém, Jeremias possui uma inquietação. Sua angústia estava em ver os ímpios prosperando em suas atividades, verso 1. E ele se perguntava até quando teria que suportar essa situação, verso 4. É bonito perceber que mesmo com o coração apertado, Jeremias sabe que Deus conhece todas as coisas e sonda o seu coração. É curioso notar como Deus responde à inquietação do profeta Jeremias. O Senhor pede que Jeremias compare seus problemas com os problemas das outras pessoas. Em outras palavras, Deus fala que seus problemas atuais são pequenos quando confrontados aos outros que ele enfrentaria posteriormente em sua vida ou até mesmo em relação às dificuldades das outras pessoas. Versos 5 e 6. Essa grande lição também pode muito bem nos ajudar hoje. Se desconsiderarmos as pequenas tarefas do dia, como teremos forças para enfrentar maiores responsabilidades no futuro? O nosso mestre é didático e começa a explicar que os castigos possuem um propósito de salvação e que, inevitavelmente, aqueles que desobedecem às suas palavras sofrerão as consequências de suas escolhas. Versos 7 ao 13. O capítulo encerra com a misericórdia divina em ação. O Senhor será o nosso advogado nas causas contra os ímpios. Mas, para que isso aconteça, o povo rebelde deveria se arrepender. A graça estaria estendida, inclusive, para os povos ímpios. E a sua misericórdia possibilitaria o aprendizado da verdadeira fé. Versos 14 ao 17. Querido amigo, ao finalizar este capítulo, devemos aprender com o profeta Jeremias que, mesmo diante de suas inquietações, Ele perseverou no Senhor com a certeza de sua soberania. Confie que o nosso Deus fará justiça. E lembre-se, as dificuldades de hoje servem como preparação para os maiores desafios que enfrentaremos no futuro. Deus está nos moldando, assim como o fogo o faz com o ouro e a prata. Sabe para quê? Para nos tornar pessoas mais semelhantes a Ele. Que assim seja, pela graça de Deus. Amém.